Vale perder a fé que eu tenho Vale, vale ouvir quem fale Que nada em ti mais vale Vale passar a fome Da falta que te faz Saber da sua verdade E o bem que te faz bem Vale, vale analisar Vale se preocupar No melhor de você Sobre suas condições Relis materiais Caminho que é sagaz Decida que tu faz por você Vão passares por medo Na combinação dos olhos teus Não passares por medo Na combinação dos olhos teus Escute por mim Faça que eu faça Mas não negue a si mesmo Escute por mim As feridas que fizeram desbravar Escute por mim Siga em frente Olhe pro alto por você Escute por mim Pois seja o que aconteça Eu sou você Vale perder a fé que vale Vale ouvir quem fale Que nada em ti mais vale Vale passar a fome Da falta que te faz Saber da sua verdade E o bem que te faz bem Vale, vale analisar Vale se preocupar No melhor de você No melhor de você Sobre suas condições Relis materiais Pois seja o que é sagaz Decida que tu faz por você Não passares por medo Na combinação dos olhos teus Não passares por medo Na combinação dos olhos teus Não passares por medo Na combinação dos olhos teus Não passares por medo Na combinação dos olhos teus Tchau, tchau. Tchau.